Olá, bem-vindos ao Podcast Cológica. Eu sou a Vera Colózzi e este é o meu podcast. Olá e muito bem-vindos a mais um episódio do Podcast Cológica. Queria convidar para quem ainda não conhece a espreitar a minha plataforma, cológica.com, que neste momento já está lá com novos cursos disponíveis, a loja também está assim com um novo look, portanto a loja tem vários produtos relacionados também com os temas que eu abordo aqui e por isso espereitem-se ainda não conhecerem. Também quero relembrar que podem ver este podcast no YouTube, ouvi-lo no Spotify ou na Apple Podcasts, por isso é isso. Está tudo lá, está tudo também na página do Instagram da Cológica, estão lá os links também para subscrever à newsletter, para ficarem a saber das novidades todas em primeira mão. Para saberem dos eventos, dos retiros, dos podcasts ao vivo e dos novos cursos que, entretanto, eu agora vou lançar e vou espalhar por aí. E cá estamos, num novo episódio. O meu convidado de hoje é o Pedro Castro Rodrigues, que é médico-psiquiatra. Eu esta introdução vou mesmo ler, porque isto está cheio de termos técnicos e eu não quero que me escape nada. Portanto, médico-psiquiatra e professor auxiliar de saúde mental na Faculdade de Ciências Médicas de Lisboa, faz parte da direcção da SPACE, que é a Sociedade Portuguesa de Aplicação Clínica de Antiógenos, ou Psicadélicos, que é um termo mais conhecido para toda a gente, e trabalha com a Cosmic Care como consultor científico. É também investigador associado no Center for Psychedelic Research do Imperial College London e diretor do Departamento de Saúde Mental da Clínica Hugo Madeira. E pronto, e para além disso tem um corrido muito mais extenso. Eu achei por bem reduzir, porque senão era um episódio só a ler toda a tua experiência, Pedro. Pedro, obrigada por estares aqui. Obrigado, Vera, pelo convite. Estou muito contente de podermos ter esta conversa. Ainda por cima, acho que isto é um tema que está super em cima da mesa, a questão da saúde mental e do cuidado com a saúde mental. Mas olha, queria-te perguntar uma coisa, porque eu já estive cá no podcast muitos psicólogos, muitos psicoterapeutas, mas nunca tive um psiquiatra. Ah, sim? Sim. Então gostava que tu explicasses, para quem não sabe, qual é a grande diferença entre a psicologia e a psiquiatria? Bem, se quisermos focar numa diferença muito pragmática e muito prática, um psiquiatra é um médico e, portanto, tem a possibilidade de prescrever medicamentos. Enquanto que um psicólogo, fazendo formação em psicoterapia, pode aplicar psicoterapia, mas normalmente não prescreve medicamentos. Faz a psicoterapia, que é uma terapia através, um tratamento, se quisermos, através da relação humana, do diálogo, sem um medicamento associado. Esta é a principal diferença. Depois existem outras, mas são mais de pormenor, eu diria. Esta seria aquilo que distingue verdadeiramente um psiquiatra de um psicólogo ou psicoterapeuta. Mas um psiquiatra tem necessariamente que ter a formação também de psicologia ou psicoterapia? Não. No passado, sim. Houve alturas em que os psiquiatras tinham formação. Normalmente era numa altura em que a psicanálise era a corrente de psicoterapia dominante. Normalmente os psiquiatras também eram psicanalistas, também faziam formação em psicoterapia. Atualmente não, não é obrigatório. Mas, portanto, psicologia é um curso, uma licenciatura, um mestrado, que muitas vezes as pessoas depois tiram a especialização em psicoterapia, para poderem ter a prática clínica de psicoterapia. Mas qualquer pessoa ou profissional de saúde pode fazer a formação em psicoterapia. Um médico pode fazer a formação em psicoterapia e para além de médico ou psiquiatra ou o que seja, ser também psicoterapeuta, tal como o enfermeiro, o terapeuta ocupacional, pode ser psicoterapeuta. Mas não é obrigatório os médicos nem os psiquiatras terem formação em psicoterapia. Já foi, hoje em dia já não é. E tu tens? Eu não tenho formação em psicoterapia. Eu fiz formação em psicoterapia assistida por Ketamine, portanto uma formação já mais dirigida para esta área específica, mas não fiz a formação clássica de psicoterapia de cognitivo ou comportamental ou psicodinâmica. Pondrei fazê-lo, acabei por não o fazer ainda, talvez um dia eu venha a fazer, mas nunca fiz. E eu acho que deveria ser obrigatório, na verdade. Alguns países é. Alguns países os psiquiatras têm que ter formação em psicoterapia. Cá não é. Na minha opinião deveria ser, mas não é. Pronto, e como não é, também não foste. Não, estou a brincar, não. Mas tens outro tipo de especialidades e é exatamente sobre isso também que vamos querer falar aqui. Tu és coordenador da Unidade de Depressão Resistente do Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa, que era o antigo Júlio de Mados. Quantas pessoas no nosso país é que são afetadas por depressão? Tens noção desses dados? Os números apontam para dados à volta dos 10%. Incrível. Entre os 8, os 13, depende se estamos a falar de depressão ao longo da vida ou num momento, mas estamos a falar de um número elevado. Em cada momento, cerca de 8% da população portuguesa terá um diagnóstico de depressão. E, portanto, estamos a falar de um problema de saúde mental altamente prevalente, que causa um elevado sofrimento, um elevado grau de incapacidade. Quais são as principais causas e os principais sintomas? Se calhar começamos pelos sintomas, porque as causas são ainda um debate grande na psiquiatria. Vários psiquiatras podem dar respostas diferentes e, portanto, é uma questão ainda em aberto. Mas, em relação aos sintomas, são sobretudo a pessoa sentir-se permanentemente triste, sem vontade de fazer nada, com ideias sobre o próprio não valer nada, a sua vida não valer nada. Depois, alterações do sono, alterações do apetite e, muitas vezes, ideias sobre a morte e, às vezes, até tentativas de suicídio ou mesmo suicídios consumados. E, portanto, são estes os principais sintomas. Em relação às causas, serão, certamente, uma mistura entre fatores mais hereditários ou genéticos, não é? Pessoas com história familiar, de outras pessoas com depressão, terão mais risco de depressão, mas também um importante componente do ambiente da sua vida, do que aconteceu na sua infância, sobretudo. Episódios traumáticos, quer seja por negligência ou abandono, quer seja por violência, aumentam o risco de depressão, tal como aumentam de outros problemas de saúde mental. Portanto, será um misto entre estes fatores mais genéticos e hereditários e os fatores do ambiente, sobretudo durante a infância, mas também da idade adulta. Traumas significativos podem estar associados à depressão, mas há muitos mais fatores, claro, para além destes. Mas é possível reverter uma depressão? Ou seja, lá porque uma pessoa pode ter uma tendência genética, é possível que não venha a ter uma depressão? Ou seja, trabalhando noutro... Sim, há pessoas com história pesada de depressão, no sentido em que muitas pessoas na família têm depressão e que nunca deprimem. Provavelmente estará relacionado com aquilo que foi acontecendo ao longo da sua vida e uma série de eventos e fatores que se tornaram protetores para essa pessoa. Também é possível essa pessoa que tem uma história muito pesada com muitas pessoas com depressão na família deprimir e tratar-se. Isso também é possível. Exato. Eu, por acaso, digo-te uma coisa, eu sinto-me uma sortuda privilegiada, eu não sei, não sei se as genéticas são os fatores, o que é que é, se é só a minha escolha mental e de estar. Mas nunca tive grandes tendências assim a ficar deprimida, aliás, apesar de me ter... já me aconteceu. E eu lembro-me perfeitamente, estava numa fase super desafiante da minha vida, a nível familiar e estava a fazer um trabalho em Guimarães e estava num hotel e às tantas eu lembro-me de... Acordei, eram três da tarde, eu ainda estava na cama e o meu coração estava disparado, 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 estar com uma angústia de choro, uma dor no peito de não conseguir. E eu às tantas levanto, arrastar, bem, mas assim, custar o meu corpo estava pesado e eu arrastar-me da cama para conseguir atravessar a rua para ir comer uma tosta, tipo... E aquilo tudo ser mesmo, mesmo, mesmo um enorme desafio. E nesse momento eu parei e disse, é pá, espera lá, o que é que se está a passar comigo? Eu preciso de ajuda e pedi ajuda. Foi assim a única vez que me senti a chegar mais perto do que poderia ser um estado depressivo. E mesmo em relação ao sono, nunca tive, assim, grandes perturbações de sono, que é outro problema que afeta, assim, grande parte da população. Eu sei perfeitamente que só duro mal quando estou com peso na consciência, quando há alguma coisa que tenho para resolver. Então, como normalmente eu tento resolver as minhas coisas, também não tenho grandes dificuldades. Eu fecho os olhos e durmo. Às vezes as pessoas... Dorme as prestações, às vezes até, tipo, é pá, estou com sono, não vou aqui dormir 20 minutos. E eu caio para o lado e pronto, e vou. Mas sei que, de facto, são questões que estão muito presentes na vida de muitas pessoas. Mas é possível tratar-se isto, certo? Claro, claro que sim. Aliás, os principais tratamentos... Há dois principais formas de tratamento para a depressão. Uma é um tratamento farmacológico, através de antidepressivos. O outro é um tratamento psicoterapêutico, no fundo, através de psicoterapia. E ambos funcionam e são importantes, mas funcionam numa determinada porcentagem de casos, não é? Existem muitas pessoas, e estamos a falar de cerca de 30% das pessoas com depressão, que não respondem nem a antidepressivos, depois de terem tentado vários, nem a psicoterapia. E aí estamos a falar daquilo que se chama a tal depressão resistente. Daí o nome da unidade, que no fundo se refere a pessoas com quadros depressivos, que não melhoraram nem com várias tentativas de antidepressivos, nem com a psicoterapia. Para estes quadros existem algumas opções de tratamento já aprovadas. A eletroconvulsiva ou terapia, ou eletrochoques, por exemplo, é uma opção de tratamento que está aprovada há muitos anos, que é eficaz, sobretudo, em depressões muito graves, no sentido de com lentificação, com sintomas psicóticos, aquelas pressões que se chamam de pressões psicóticas, com pessoas que acham que já morreram ou que estão em ruína, já concordam com a realidade. A eletroconvulsiva ou terapia, que é um tratamento ainda também com muitas ideias negativas associadas, em parte também compreensível, porque foi um tratamento que foi muito usado de forma desadequada pela psiquiatria há muitos anos atrás, às vezes com intuitos até punitivos, mas é um tratamento que é importante não esquecer que tem eficácia nos quadros de depressão resistente, sobretudo os mais graves de todos. No entanto, é um tratamento também com efeitos secundários, um tratamento caro, um tratamento que precisa de anestesista, que precisa de muitos meios, e que muitas pessoas não querem fazer, não querem fazer eletrochoques. E há que, penso eu, é a minha opinião, também respeitar isso, depois de dar informação à pessoa, não é? Existem outros tratamentos também mais recentes, a estimulação magnética transcraniana, que foi aprovada também para tratamento de depressão resistente, mas nenhum nem o outro funcionou em todos os casos, e portanto é por isso que têm sido investigados ou reinvestigados, se quisermos, alguns tratamentos como os que estamos a aplicar na unidade de depressão resistente, a psiquioterapia assistida por psicadélicos, neste caso usando ketamina, precisamente para estes quadros de depressão resistente. Mas eu gostava de acrescentar uma coisa sobre as causas da depressão, que eu acho que é importante pensar-se, não é? Que é, de facto, nos últimos anos, 90, 80, depois de serem descobertos os antidepressivos, tem surgido uma narrativa, uma perspectiva, que é a perspectiva biológica da depressão ou da psiquiatria, que vê no fundo a depressão como um problema no balanço dos neurotransmissores, da sortunina sobretudo, que depois é equilibrado pelos medicamentos. E esta é uma perspectiva ou uma narrativa que pode ter vantagens, no sentido que reduz um bocadinho o estigma em relação à depressão, ou seja, põe como uma coisa que qualquer um pode ser afetado, e isso é bom. Por outro lado, pode criar, ou é uma perspectiva se calhar demasiado simplista, como a pessoa achar que pode apanhar uma depressão como quem apanha uma constipação. E não é bem assim. Normalmente, uma perspectiva diferente pode ver a depressão muito mais como algo que surge em resposta, ou uma resposta a uma série de eventos de vida, e também ao tal componente genético, em que a pessoa, no fundo, deprime depois de uma história de vida. Ou seja, uma pessoa que nasce num ambiente em que em casa há muitos conflitos entre os pais, o pai bebe álcool, é violento para a mãe, a criança presencia isto, depois na escola, depois acaba por comer muitos doces, fica obesa, na escola chama-lhe o gordo, portanto vítima de bullying, depois no trabalho tem um chefe complicado, acaba por não dormir mal e depois acaba por deprimir. E, portanto, esta perspectiva vem muito mais uma depressão, e claro que terá por trás uma alteração dos neurotransmissores, mas eu penso que vê depressão como algo muito mais compreensível, no sentido em que depois podemos ajudar esta pessoa, e esta é a perspectiva mais da psicoterapia, não é? Vamos compreender de onde é que surge esta depressão, vamos compreender que mecanismos ou que estratégias é que esta pessoa pode usar diferentes para lidar com os seus eventos de vida, para podermos ajudar. E aí, no outro dia ouviu o professor Julio Machado Vaz, que é psiquiatra, ele é conhecido pelo trabalho na sexologia, dizia numa entrevista uma coisa que eu achei muito bonita e muito interessante, ele falou abertamente sobre ter estado deprimido, quando a jornalista lhe disse, ah, você teve uma depressão, e ele disse, eu não tive uma depressão, eu deprimi. Ou seja, o deprimir como algo numa reação a um conjunto de circunstâncias. Eu acho que esta perspectiva para mim é muito interessante, nunca esquecendo que, claro que existe uma base biológica de neurônios e de neurotransmissores por trás. Sim, mas parece que empodera mais, ou seja, a pessoa não se torna uma vítima, mas se torna só alguém que pode agir. Exatamente, não é vítima de algo incontrolável, não é? Como só algo da genética dos neurotransmissores, mas está no fundo, vê o cérebro ou a mente como algo que corresponde, embora de forma desadaptativa, a um conjunto de circunstâncias. E, por exemplo, estavas a falar dos equilíbrios de serotonina e não sei o quê, e que muitas vezes são tratados com fármacos, mas é possível, tipo, reequilibrar esses níveis com desporto, por exemplo, ou com práticas mais holísticas? O desporto e as práticas holísticas podem tratar depressões, atenção. Aliás, as guidelines... Adoro ter um psiquiatra a dizer isto no meu podcast, e é, podes dizer outra vez, só para... É verdade. E sublinha, diz por baixo... Por exemplo, nos guidelines da NICE, que é o instituto inglês que emite linhas de recomendação de... Chama-se NICE? NICE, chama-se. É NICE, é para NICE. National Institutes for Clinical Excellence. Eles fizeram isso para ter graça, acho eu. Portanto, a recomendação para o tratamento de depressões ligeiras, sobretudo ligeira à moderada, não estamos a falar das depressões mais graves, neste momento a primeira linha é precisamente exercício, exercícios de grupo, terapias ocupacionais, mindfulness, por exemplo, está neste momento a primeira linha, começa-se a reservar os antidepressivos para as depressões mais moderadas e não necessariamente para as mais ligeiras. Isto é interessante. Então vamos falar agora sobre a ketamina, que é a substância que estás agora a usar nos seus tratamentos. Primeiro explicar aqui o que é a ketamina, para quem não sabe, e depois explicar aqui um bocadinho como é que funcionam esse tipo de tratamentos e que benefícios é que pode ter. É que pode ter. Muito bem. A ketamina é um medicamento muito interessante, que foi sintetizado a meio dos anos 60, pela primeira vez, por um laboratório farmacêutico, como um anestésico. E o que se percebeu... Para cavalos? Ou isso é um mito? Não, não é um mito. Não, é porque há muita gente diz que a ketamina é anestésico para cavalos. E é um anestésico que pode ser usado em cavalos, mas também é um anestésico muito usado em crianças, por exemplo, por ser muito seguro do ponto de vista periférico. É muitas vezes um dos mais usados quando uma criança tem um acidente ou em contexto de guerra. Por exemplo, é um anestésico muito seguro do ponto de vista periférico, em termos de não fazer depressão respiratória e cardíaca, como os outros anestésicos. E, portanto, é verdade que é usado em veterinária, mas também é usado, por exemplo, em crianças. Não estamos a dizer para usarem nas crianças se elas estiverem muito ativas. Não é nada disso. Deixem isso para os médicos. Mas, portanto, foi descoberto, e isto é crucial, ou seja, ele foi descoberto em 1965 e depois é aprovado em 1970. Porquê que isto é importante? Porque, nesta altura, os psicodélicos clássicos, nomeadamente o LSD e a psilocibina, que tinham sido muito investigados em psiquiatria nos anos 50 e no início dos anos 60 para tratamento com psicoterapia associada, mas para tratamento de depressão e de adições, começaram, no início dos anos 60, a serem usados pela contracultura americana, pelo movimento hippie, com poucas regras relativamente à sua utilização, e são substâncias muito poderosas, portanto, gerou-se ali um movimento político e até dos mídias muito contra os psicodélicos. É, o primeiro episódio do How to Change Your Mind, do documentário que está na Netflix, do Michael Pollan, o livro do Michael Pollan, é espetacular, porque mostra exatamente isso. Fala-se sobre isso muito bem. Fala exatamente sobre a questão toda do LSD, das investigações que estavam a ser feitas. E que foram depois, no fundo, bloqueadas pela proibição das drogas, vamos dizer assim, que também proibiram a sua investigação. O que é que acontece? Como a ketamina é cientizada em 1965, e se percebe que este anestésico tinha, quando as pessoas acordavam da cirurgia ou da anestesia, reportavam terem tido uma experiência, um sonho, uma experiência muito estranha, em que tinham experiências psicológicas muito intensas, algumas muito profundas, outras muito estranhas. Então o laboratório farmacêutico ficou na dúvida sobre como chamar a este efeito. Não podiam ou não queriam chamar um efeito psicadélico, porque o termo psicadélico já estava a ser associado ao movimento hippie, a substâncias perigosas. E, portanto, surgiu a ideia de chamar um anestésico dissociativo, que até é uma ideia que vem da esposa do médico que estava a fazer esta investigação. Dizem, é pá, isso parece que a mente fica desconectada do corpo, porquê é que não chamam dissociativo? Foi um termo que ficou para este efeito. É um termo que eu pessoalmente, e que alguns psiquiatras não concordam, porque a dissociação em psiquiatria é um quadro patológico que surge em resposta ao trauma. E quando a pessoa, perante um trauma muito intenso, fica sem saber onde está, sem saber quem é. E isto, na verdade, não é o que acontece com a ketamina em doses baixas. Eu neste dia estava a falar com um amigo meu sobre isto, porque estávamos a falar sobre os ataques de ansiedade, e eu também já partilhei a minha experiência. Tipo, aos 27 anos, eu tinha muito stage fight, não é aquele medo de entrar em palco, e os primeiros ataques de ansiedade que tive foi precisamente em palco. Tipo, às árvores, meia árvore entre as pessoas. Mas já há meio de espetáculo, tipo, nem era aquela coisa de entrar. E esse meu amigo, também ator, estava-me a contar que também teve isso, e que falou exatamente disso. Em dissociação. Dissociação. Ou seja, que ele se via de fora porque estava tão ansioso que saía do corpo e via-se como resposta à ansiedade. Pronto, e portanto, a ketamina em doses baixas pode ter efeitos semi-associativos ou parecidos com efeitos dissociativos. A pessoa pode se sentir a pairar ou flutuar acima do corpo, é verdade. Mas depois também se percebeu muito cedo, nos anos 70, por exemplo, que em doses ligeiramente mais elevadas do que essas doses que davam o contexto dos efeitos dissociativos, mas muito mais baixas do que as doses anestésicas, que podiam ter efeitos muito parecidos com os psicadélicos clássicos, como o LSD e a psilocibina, mas muito curtos, com uma hora de duração. O que facilitava o trabalho clínico, porque uma das dificuldades de trabalhar clinicamente e a investigação que está a ser feita com o psilocibina e com o LSD é a duração do efeito e a pessoa tem de estar acompanhada. Portanto, a ketamina, tendo só uma hora da experiência psicológica mais intensa, facilita esta integração com o trabalho clínico. E, portanto, começaram a haver estudos, poucos, mas alguns dos anos 70 e 80, para psicoterapia assistida por ketamina como psicadélico, para tratamento de adições, sobretudo a álcool, a heroína, parece um bocado contra-intuitivo tratar uma adição ou uma droga, podemos dizer assim. E cocaína também? Com cocaína também. A ketamina tem, sobretudo agora nos últimos anos, há pelo menos dois estudos, até mais, com resultados muito positivos na adição à cocaína. Parece contra-intuitivo, não é? Tratar uma adição, uma substância com outra, mas é importante perceber-se que o que trata com a pessoa não é a ketamina, é a experiência causada pela ketamina, também há alguns efeitos da ketamina, mas é uma psicoterapia também neste modelo e, portanto, há várias coisas para além do efeito farmacológico que contribuem para o resultado. Podemos falar sobre isso melhor. Mas, na verdade, há estes estudos dos anos 70 e 80 e depois a partir dos anos 2000. Há outro tipo de estudos que começam a surgir que, no fundo, usam a ketamina em dose muito, muito baixa, que tentam ignorar, são estudos que usam apenas como antidepressivo, sem dar importância à experiência psicológica aguda, sem dar importância ao efeito dissociativo ou psicadélico, mas percebeu-se desde 2000, 2010, que é administrada a pessoas com depressão, muitas delas, com depressão resistente, a tal depressão que não melhorou com antidepressivos nem psicoterapia, muitas delas tinham uma redução de sintomas depressivos nas horas seguintes à administração de ketamina. Isto foi muito novo, não é? Normalmente os antidepressivos e a psicoterapia demoram várias semanas a fazer efeito. E, portanto, este efeito antidepressivo da ketamina foi uma grande surpresa e um grande achado na psiquiatria. Depois percebeu-se que é muitas vezes um efeito transitório quando se faz apenas ketamina. Muitas das pessoas, quando depois param a administração e faz-se normalmente administrações duas vezes por semana neste modelo mais farmacológico, quando param a administração depois muitas delas têm recaídas e voltam a ficar deprimidas e por isso é que agora nos últimos anos, em paralelo com o ressurgimento do interesse na psicoterapia assistida por psilocibina e por LSD e por psicodélicos clássicos e por MDMA, alguns grupos têm começado a utilizar ketamina por poder ser prescrita por qualquer médico porque, no fundo, como foi sintetizado um bocadinho mais tarde não entrou na categoria, na mesma categoria restritiva da proibição que os outros psicodélicos e, portanto, pode sempre ser usado por anestésico e está aprovada como anestésico, portanto, pode ser usado off-label, uma prescrição por um médico feita por uma indicação diferente e, neste caso, como estamos a fazer, com psicoterapia associada para quadros de depressão. Uau! Isto é tipo uma revolução no mundo da saúde mental. Eu juro-te que é isso que eu sinto. Estavas a falar também do MDMA, vou só aproveitar para dizer que para patronos nós vamos dedicar aqui um bocadinho da conversa só a falar sobre essa substância para também explicar um bocadinho melhor o que é que é e quais são os efeitos. Aqui em relação à ketamina, portanto, é administrar de que forma? Isto é importante, é uma administração intramuscular. É uma injeção no deltóide, no ombro, como uma injeção da vacina do Covid, por exemplo. Ou seja, é diferente. Portanto, a ketamina, como a maioria das substâncias psicoativas, pode ser usada recreativamente e há pessoas que usam em discotecas ou em festivais para ter uma experiência simplesmente recreativa ou recreativa. Podem não ser assim tão simples. Mas, na verdade, aí normalmente é uma utilização intranasal. As pessoas sniffam, vamos dizer assim, um pó de ketamina. Não é isso que nós fazemos, portanto, no contexto clínico. também a nível... Porquê que eu perguntei isto? Porquê que eu perguntei isto? Estavas a falar do tratamento de adições. Se tens uma pessoa que é adita à coquinha e que está sempre a cheirar a coca, de repente vai para o médico cheirar uma linha... O estímulo... Quer dizer, é um bocado fora, não é? A nível psicológico é o mesmo... Sim, sim, sem dúvida. Fisicamente é a mesma memória que te traz, não é? Exatamente. O estímulo vai depois lembrar a adição. Portanto, aqui estamos a falar de uma administração intramuscular. Há quem faça intravenosa, nós fazemos intramuscular, dá mais conforto à pessoa depois e chega ao cérebro muito rapidamente. E depois da administração, a pessoa está durante uma hora a ouvir música, deitada num sofá, na presença do médico psiquiatra e de um psicoterapeuta ou só de um dos dois, no hospital somos estamos os dois, na clínica está só um e temos no fundo uma hora em que a pessoa está a ouvir música, especificamente selecionada para este tipo de experiência, está com uma venda nos olhos porque pedimos à pessoa que se concentre numa experiência introspectiva, interior e profunda e depois do fim dessa hora, obviamente que se a pessoa tiver momentos de maior ansiedade pode-nos pedir ajuda, mas depois ao fim dessa hora os efeitos do medicamento começam a passar e pedimos à pessoa que partilhe connosco aquilo que foi experienciando e vivenciando para depois no dia seguinte na sessão de psicoterapia de integração, uma sessão de psicoterapia convencional com uma hora de duração mas muito centrada na interpretação do qual será o significado de terem surgido esses conteúdos. Este modelo acredita que a nossa mente terá um conjunto de circuitos ou de redes cerebrais que podem ser ativados em determinados contextos e de acordo com determinados medicamentos em determinadas doses cuja experiência psicológica em si pode ter valor terapêutico mesmo que possa ser uma experiência difícil mesmo que algumas pessoas possam reexperienciar por exemplo um trauma do passado. Pois, era isso que eu ia perguntar uma pessoa pode ter uma bad trip aquilo que se chama bad trip tipo uma viagem mãe que vai retraumatizar alguma coisa que já não queria mexer? em contexto terapêutico acreditamos que esse termo portanto esse é um termo que faz sentido ser usado em contexto relativo quando a pessoa procura diversão e tem uma experiência muito difícil normalmente usa-se o termo de experiência desafiante mas eu acho que bad trip pode fazer sentido aqui como a pessoa está preparada ou seja nós não administramos a pessoa não chega tem uma depressão no dia seguinte leva a ketamina nada disso há uma preparação prévia no qual a pessoa desenvolva ou tentamos que desenvolva por um lado conhecimento sobre o modelo de tratamento em si por outro lado que confie em nós que nós lhe demos informação sobre os efeitos possíveis e no fundo treinar aquilo que nós chamamos de atitude mental adequada para uma experiência destas que no fundo é aqui um conjunto de três componentes que a pessoa vai treinando que é confiar deixar-se ir e com curiosidade o trust, let go e be open da terapia com psicadélicos e quando a pessoa o consegue fazer depois acaba por chegar à experiência esse trabalho é feito previamente? é feito previamente para a pessoa saber que obviamente pode ter uma experiência de êxtase mística união com o universo e extremamente agradável mas também pode surgir um trauma do passado e o que nós acreditamos é que se esse trauma surgir num contexto em que a pessoa está segura esse trauma pode ser reprocessado pode ser entendido de outra forma e obviamente podem também surgir outro tipo de experiências ou apenas novas perspetivas novos insights ou entendimentos em relação a situações da vida cotidiana que são vistos de outra forma que a pessoa muitas vezes não está deprimido os seus processos mentais são muito repetitivos são muito centrados nesta ideia de que nada vale nada o futuro não vale nada a minha vida não vale nada e quebrar este círculo com uma desorganização ou destabilização temporária dos circuitos pode ser muito terapêutico porque de repente a pessoa surge em outras perspetivas em que algumas até podem não ser muito valiosas mas outras podem ser e portanto a seleção dessas perspetivas é o que é feito depois na psicoterapia e portanto é um trabalho a vários níveis não é só farmacológico não é só psicoterapêutico não é só psicológico é todos estes em conjunto gostava que partilhasses aqui o teu caso de sucesso os teus casos de sucesso bem há um especificamente que eu já ouvi contar que era de uma uma mulher que tinha perdido o filho e que por isso estava num estado depressivo há muito tempo gostava que partilhasses aqui um bocadinho essa história só para está bem eu penso que posso partilhar esta história até porque esta senhora deu-nos autorização para a partilharmos sem identificação para uma outra reportagem que fizemos e vou trocar aqui um bocadinho uma coisa ou outra da história para não se poder identificar mas posso dar esse exemplo esse exemplo foi a primeira senhora que tratámos obviamente hoje já tratámos muito mais pessoas e outras muito mais outras também com histórias igualmente tocantes mas este acho que é um exemplo que te contei que penso que posso contar aqui é uma senhora que estava deprimida há mais de nove anos depois do falecimento de um filho num acidente de viação e que tinha tentado tudo que era antidepressivos psicoterapia e outras e outras formas de tratamento e não tinha resultado uma senhora que nunca tomou psicadélicos nunca tomou drogas e portanto aceitou isto mais por digamos já confiar em nós eu era o médico dela já há muito tempo e por e por no fundo quase um estado de desespero de nada a poder ajudar a senhora estava fechada na cama ou no quarto há anos a chorar e pouco mais fazia deixou de fazer qualquer atividade com o marido com a família e é uma senhora que na primeira experiência de sessão de ketamina depois da preparação tem uma experiência em que vê uma espécie de um carrossel no qual passavam fotografias das pessoas da família dela que tinham falecido e a fotografia do filho não surgiu e portanto uma das questões que ela trazia para a primeira sessão de psicoterapia e que nós lhe fizemos é porque é que ela achava que a fotografia do filho não tinha surgido porque tinham surgido todos os familiares que tinham falecido e ela estava sempre à espera de ver a fotografia do filho e ela acaba por nos dizer no dia seguinte que achava que a fotografia do filho não tinha surgido porque ela ainda não tinha aceito a morte do filho o filho para ela ainda não tinha morrido e portanto e quando ela nos diz isto acaba por depois também conseguir na psicoterapia contar-nos pela primeira vez o que aconteceu no dia em que o filho morreu e ela nunca tinha conseguido contar isto a ninguém porque começava sempre a chorar e basicamente ela conta que quando o marido lhe foi dizer que o filho tinha tido um acidente ela entra aí sim numa espécie de dissociação em que acha que aquilo não era a realidade em que a realidade era que o filho ainda ia chegar a casa à noite portanto a senhora foi para casa e passou a noite passou a noite à janela à espera que o filho voltasse este acidente foi no dia em que o filho ia vender o veículo no qual depois teve o acidente foi no caminho para o sítio onde ele ia vender portanto ela passou a noite à espera que o filho chegasse e estava ao mesmo tempo a ouvir o marido na sala a receber a família que vinha a dar condolências e achava que aquilo era um pesadelo e que a realidade é que o filho ia chegar e que depois disso várias vizinhas ou pessoas familiares lhe foram dar medicamentos sedativos para ela estar mais calma e ela não se recorda do funeral ou seja ela no dia seguinte teve ou no dia do funeral no fundo não se despediu do filho portanto acabou por nos dizer que acha que para ela o filho ainda não partiu talvez por causa disso depois fez mais duas três sessões e na quarta sessão de ketamina nós pedimos à pessoa que ela estabeleça uma intenção foi ao longo de quanto tempo? do mês o mês e meio porque é uma sessão de ketamina por semana durante quatro cinco, seis semanas e portanto na quarta sessão de ketamina nós pedimos à pessoa para ter sempre uma intenção ou um objetivo para a sessão e ela consegue estabelecer como intenção despedir-se do filho na viagem bem, incrível uf, estou a chorar é uma história muito emocionada eu também me emociono um bocado e depois a senhora depois tem uma viagem em que está a andar no meio da natureza e que vê o filho ela antes disso também nos tinha contado isto é importante na segunda terceira sessão de psicoterapia uma coisa que é típica dos processos de luto mas que ela nunca tinha conseguido partilhar é que ela sentia ao longo destes anos que sempre que ria ou que sempre que melhorava sentia que estava a trair a memória do filho sentia que se melhorasse o ia esquecer e portanto ela chega à quarta sessão com a intenção de se despedir dele e quando o vê na viagem vê o filho e pergunta-lhe então o que é que estás aqui a fazer e o filho responde-lhe eu estive sempre aqui e ela diz que quando o filho lhe diz que esteve sempre ali ela percebe que no fundo que a memória do filho vai estar sempre dentro dela e que nunca o vai esquecer e que depois o filho lhe pergunta queres ficar aqui comigo e ela diz não, tenho a minha vida para viver e depois despede-se dele e continua a viagem e esta senhora depois disto vai a um baile com o marido vai à praia com o marido e portanto é uma história acho eu particularmente tocando fogo espetacular olha estamos ali pessoas também chorando isto é lindo fogo isto é incrível isto faz-me lembrar também tu viste claro que deve ter visto a série do Nine Perfect Strangers com a com a Nicole Kidman curiosamente ouvi falar mas não o vi ai como é que não o viste um dia tenho de ouvir não porque há há uma história exatamente assim que é um casal que vai com uma filha e o irmão dela já tinha morrido e aquela família estava completamente destroçada e depois é numa viagem de psicadélicos que resolvem essa partida do filho e que se despedem todos bem uf espetacular bem isso é lindo portanto eu ia perdar quais são benefícios dos psicadélicos mas acho que esta história já diz tudo mas olha queria também falar mas posso tentar responder muito rapidamente a isso porque eu acho que os benefícios dos psicadélicos neste momento devem ser para as pessoas que mais precisam no sentido em que para pessoas com sofrimento mental depressão e outras indicações mas eu acredito que os psicadélicos possam vir no futuro a ter benefícios também para pessoas saudáveis no sentido em que a pessoa experienciar um estado mesmo que seja temporário no qual está livre do seu ego do seu eu habitual isto é transversal outras práticas holísticas obviamente como a meditação e outras mas a pessoa poder experienciar a conexão que existe entre todos nós é algo que pode ter valor muito terapêutico no sentido em que nós vivemos sempre nesta individualização e atrás dos nossos objetivos individuais porque é isso que nos faz sobreviver e a consciência e o cérebro evoluíram com esse objetivo evolutivo mas na verdade poderem ver plantas ou medicamentos que temporariamente quebrem esta tendência isto é algo que nos pode pôr a todos muito mais próximos uns dos outros muito mais próximos da natureza e existe já a evidência disto pessoas saudáveis sentirem depois vários meses depois de uma experiência psicodélica intensa desta tal dissolução do ego desta quebra da individualidade e desta conexão maior empatia maior proximidade com os outros maiores níveis de bem-estar mesmo em pessoas saudáveis portanto nem toda a gente vai concordar comigo isto é um tópico ainda bastante polémico mas há evidência e ciência a ser produzida nesse sentido e eu acredito que no futuro pode haver esse lugar para os psicodélicos desde que em contexto protegido seguro regulamentado e é um caminho que se está a começar a fazer e há perigos? claro há riscos há riscos provavelmente os riscos são muito inferiores àquilo que a maioria da sociedade associa aos psicodélicos só o termo LSD as três letras assustam qualquer pessoa mas existem riscos são riscos e riscos LSD quer dizer Lucy in the Sky the Diamonds não é? não é? é a música dos Beatles segundo os Beatles que usaram para estimular a sua criatividade mas por exemplo tem riscos muito inferiores a substâncias que são legais os riscos do álcool e do tabaco são várias dezenas de vezes superiores aos riscos do LSD e da psilocibina e o álcool e o tabaco são legais e o LSD e a psilocibina são ilegais e mesmo fármacos certos antifrecidos sobretudo as mesodicepinas os ansiolíticos têm um perfil aditivo muito superior à psilocibina e do LSD que não causam adição a ketamina é diferente pode ter um pouco mais de risco é preciso dizer isto tem um bocadinho mais de risco de adição existem casos descritos de adição a ketamina requer pessoas que fazem uso recreativo em contexto clínico não há nenhum caso descrito de adição porque as doses são programadas previamente é só uma sessão por semana há uma intenção há todo um trabalho e portanto as pessoas normalmente quando terminam o tratamento muitas delas porque muitas delas têm experiências difíceis elas dizem-nos que a última coisa que sentem que aquilo ajudaram mas a última coisa que querem fazer é uma sessão de ketamina sobretudo as pessoas que reexperienciaram algum tipo de trauma e portanto o risco de adição neste modelo sobretudo de psicoterapia assistida com a ketamina como psicadélico o risco de adição é baixo mas esse risco existe e claro que os psicadélicos têm riscos sobretudo riscos psicológicos se a pessoa não os tomar num contexto em que está segura e acompanhada pode de facto colocar-se em risco é importante não esquecer isto pois eu queria falar porque tu estás também na Cosmicare o Rui Bizarro também que eu também já entrevistei aqui explicar aqui um bocadinho o trabalho da Cosmicare sim nesse sentido a Cosmicare é uma organização que trabalha com redução de riscos associados a consumo de qualquer tipo de substâncias psicoativas não apenas psicadélicos mas também o meu trabalho com eles é recente sobretudo no último Festival BOOM e agora no próximo que vai ser para o mês que vem no fundo o meu trabalho é mais de os ajudar a demonstrar a eficácia ou o benefício da intervenção que eles fazem portanto que é uma intervenção que é feita para pessoas em crise psicológica neste contexto de festival muitas destas pessoas que experienciam crises emocionalmente difíceis estados de terror de estarem profundamente assustadas com o que está a acontecer ou até paranoia etc muitas delas tomaram drogas substâncias psicoativas algumas psicadelas muitas vezes misturas de várias substâncias outras nem sequer tomaram nada e é só o contexto tem sido caótico ou que pode ser caótico no festival outras são pessoas com outros problemas de saúde mental e o trabalho da Cosmicare é ajudar estas pessoas a ultrapassarem esta experiência mas não é só no festival ou seja não é só no festival eles têm uma série de outros trabalhos mas é sobretudo a este que eu estou ligado tem o serviço de drug checking para as pessoas que querem usar substâncias tipo imagina eu lembro-me de receber uma que era atenção que estão a vender paracetamol como se fosse cocaína e eu pá isto é espetacular basicamente parece contraintuitivo não é mas é uma ideia muito interessante mas isto é super interessante até porque assim as substâncias erradas nas doses erradas no contexto errado pode correr mesmo muito mal o paracetamol se for tomado em quantidade pouco acima do limite terapêutico é letal que causa falência hepática se a pessoa que tome duas ou três caixas de paracetamol ou pode morrer e portanto essa é uma informação útil para quem está à procura ter uma experiência recreativa e que vai acabar por consumir substâncias psicoativas quer elas sejam proibidas quer não saber ou tentar pelo menos que consuma aquilo que está à procura é esse o princípio por trás do drug checking porque uma das consequências do proibicionismo e de muitas substâncias serem proibidas é que o tráfico no fundo não tem que ser feito por pessoas eticamente ou moralmente de grande valor são pessoas que querem fazer dinheiro muitas delas e que acabam por conseguir fazer dinheiro misturando as substâncias que as pessoas procuram com outras que são mais baratas e nem sempre é por acetamol podem ser outras e portanto é uma consequência a adulteração das drogas é uma consequência do proibicionismo se as substâncias psicoativas estivessem disponíveis em lojas nos quais as pessoas eram informadas sobre isto é perigoso isto é cocaína se vais consumir isto não te esqueças isto é altamente aditivo se precisares de ajuda tens este centro tens aquele mas depois houve a altura daquelas smart shops que vendiam substâncias absolutamente horríveis isso é discutível por exemplo essas substâncias que foram vendidas havia vários tipos umas mais perigosas do que outras mas por exemplo era vendida mefedrona que é uma substância que é digamos que tem um perfil é um estimulante e que é parecido que tem um perfil intermédio entre a cocaína e o MDMA vamos dizer assim o que isso levou por exemplo no Reino Unido foi que houvesse uma grande queda das mortes por overdose de cocaína durante os anos dessas lojas porque esta substância amefedrona tinha um efeito parecido com a cocaína entre a cocaína e o MDMA mas tinha muito menos efeitos cardíacos portanto os efeitos psicológicos eram muito intensos e havia se calhar mais pessoas a chegarem às urgências com paranoia etc mas mortes reduziu-se muito e portanto é um tema interessante de se discutir de facto o que é que se vai privilegiar obviamente que esse não foi o modelo certo porque obviamente para se haver uma regulamentação das substâncias psicoativas e venda livre em lojas isto tem que ser feito de uma forma muito mais cuidadosa e quase que devia haver um aval do teu psicoterapeuta ou do teu psiquiatra de quem fosse do Estado e portanto do médico que diga que ok sim estás apto a consumir determinada quantidade de determinada substância eu acredito que no futuro estou em brainstorming aqui é sim mas não sabemos acredita há movimentos nesse sentido nos Estados Unidos alguns Estados já legalizaram o uso livre por pessoas quem quiser utilizar psilocibina está-se agora a tentar ver a melhor cogumelos mágicos no fundo na verdade são mesmo os cogumelos que foram legalizados não a substância sintética em alguns Estados é desafiante como regulamentar isto como estes centros de retiros ou centros onde as pessoas vão para tomar estas substâncias quais os requisitos em termos de seguros de formação dos profissionais é um desafio enorme e pensa-se que mesmo este modelo do Oregon e dos primeiros Estados pode não funcionar porque vão ser valores caríssimos o que se está a falar são milhares e milhares de euros que se pensa tendo em conta os custos associados que estes centros têm de cumprir pensa-se que vão ser milhares de euros para uma pessoa poder ter uma experiência de psilocibina uma pessoa saudável quando se sabe que é uma substância que nasce na natureza e que a pessoa pode comprar alguém por valores muito baixos e portanto é um trabalho que vai ainda demorar muitos anos ou muitas décadas gerações talvez e ainda bem que estás a falar da psilocibina também porque eu queria falar da auto administração como é que isto se diz? Pode dizer não, como é que se diz? Há uma expressão para a US que até escrevi isto Ai, bem mas automedicar-nos automedicação é assim que se diz agora sim agora está certo não, estás a falar da psilocibina que é então a substância ativa dos cogumelos mágicos e está um bocadinho na moda o microdosing certo e muitas pessoas fazem microdosing sem nenhum tipo de protocolo acompanhados por ninguém é tipo ah pá, microdosing isto é fixo vou aqui pôr uma cápsula de cogumelos e pá, estou mais animado estou mais fixo durante o meu dia mas sem saber quantas vezes por semana é que devem tomar com que intervalo de tempo em que situação qual é a tua opinião sobre o microdosing da psilocibina? eu não quero ser aqui desmancha prazeres mas eu vou dizer aquilo que a evidência científica tem demonstrado até o momento e pode ser que no futuro demonstre diferente ainda o mês passado houve uma conheço o Pedro Teixeira já o entrevistaste da Safe Journey e ele também tem uma opinião sobre isso que eu fiz-lhe a mesma pergunta vamos lá ver o episódio dele aquilo que eu vou dizer até nem é bem a opinião dele mas é de facto aquilo que por exemplo o David Erickson é o diretor do Centro de Investigação com Psicodélicos do Imperial College com quem eu trabalho e ele foi coordenador de um estudo ou até mais do que um estudo muito interessante porque é muito difícil estudar o microdosing porque as pessoas estão em casa e depois não se pode levar para um laboratório para se fazer porque é um contexto diferente mas ao mesmo tempo não se pode enviar drogas para a pessoa tomar em casa e portanto é muito difícil fazer este tipo de estudo mas eles arranjaram uma forma muito inteligente penso eu de tentar controlar com o placebo o microdosing em que a própria pessoa misturava aquilo em casa com outra substância para não saber o que é que estava a tomar e as conclusões desse estudo e de outros têm sido que o microdosing não é diferente do grupo que tomou placebo o que é que isto quer dizer? não quer dizer que o microdosing não funciona atenção quer dizer que funciona mas funciona no sentido das pessoas sentirem de facto os maiores níveis de bem-estar e de criatividade e esses níveis estarem presentes mas funciona muito por um efeito de expectativa das pessoas acreditarem que isto vai ajudar isto para mim não é necessariamente uma coisa negativa eu acho que é muito interessante é lindo como é que o nosso cérebro e a nossa mente por acreditar em algo vai acabar por ter efeitos o Jody Spence escreve imenso sobre isso o efeito placebo o efeito placebo que está presente em qualquer tratamento desde qualquer médico que prescreva ou qualquer terapeuta que use qualquer tipo de terapia mesmo as terapias alternativas também achas que a homeopatia é placebo? acho que há um grande componente de expectativa eu não gosto muito do termo placebo porque placebo quer dizer acho só feliz eu quero agradar e não é bem isso que acontece portanto eu gosto mais de pensar no efeito da relação no efeito da expectativa se quisermos na esperança não é? na esperança e portanto acredito que um componente pode não ser o único mas um componente de todas as terapias um grande componente dos antidepressivos não podemos esquecer isto ou seja quando fazemos um ensaio em que damos pessoas com depressão e 60% do grupo com antidepressivos melhora e 50% dos grupos com placebo melhora não nos podemos esquecer que então destas pessoas que melhoraram com os antidepressivos isto quer dizer que 80% delas melhoraria se tivéssemos dado o comprimido de açúcar estás a ver? eu demorei anos a perceber isto mas isto é verdade ou seja, quando eu como médico dou um antidepressivo a uma pessoa e ela passado um mês chega melhor a minha tendência natural é achar esta pessoa melhorou porque eu inibi a recaptação de serotonina mas muitas das pessoas melhorariam se eu lhes tivesse dado um comprimido de açúcar é isso que a ciência mostra e melhorariam porquê? porque vieram ao médico porque o médico lhes deu confiança lhes deu um diagnóstico lhes disse que isto ia ajudar e confiaram então achas que parte do uso de ketamina também tem parte do uso de ketamina tem a ver com efeito de expectativa parte do uso de psicodélicos tem a ver com efeito de expectativa parte do microdosing tem a ver com expectativa sem dúvida bem, espetacular Pedro, eu tenho é assim, vamos alongar-nos aqui um bocadinho desculpa mas é que esta conversa está muito boa eu não posso parar isto já ah, primeiro o que é que eu te queria perguntar quais são os recursos do Sistema Nacional de Saúde quanto a estes tratamentos? boa pergunta porque, só para saber se isto está disponível ou seja, isto são tratamentos que estão disponíveis no SNS ou são tratamentos que apenas se pode fazer através do privado ou até ilegalmente ilegalmente, entre aspas estão disponíveis no SNS pelo menos em dois sítios o Hospital Beatriz Ângelo tem uma unidade de terapia assistida por ketamina para pessoas com depressão o Centro Hospitalar Psiquiátrico de Lisboa Antigo Hospital Júlio de Matos onde eu trabalho também tem uma unidade com psicoterapia assistida por ketamina que as pessoas podem aceder referenciadas sempre pelo seu médico psiquiatra tratamento sem custos e que eu acho que nos devemos orgulhar de estar a poder fornecer isto e também estamos a fazer investigação associada estamos a colher instrumentos é importante não esquecer que isto é um tratamento ainda experimental é um tratamento que ainda não foi aprovado isto é importante ter em conta este tal uso off-label ou seja, a ketamina está aprovada como anestésico está a ser usada off-label por outra prescrição portanto é importante que a pessoa compreenda e que assine um consentimento informado em que percebe que está a usar um medicamento para uma indicação diferente daquilo que foi aprovado e é um tratamento que tem alguns estudos mas ainda não suficientes para uma aprovação é importante ter isto em conta no entanto é importante também não esquecer que a prática off-label é muito comum em medicina cerca de 30% depende das especialidades mas 30% das prescrições médicas são off-label portanto os medicamentos estão aprovados por uma série de por umas indicações e fazer estes estudos custa milhões e milhões de euros e as farmacêuticas fazem para ter uma patente durante uns anos que depois cai mas vão depois surgindo estudos que ainda não levaram a uma aprovação e que o médico pode à sua responsabilidade assumir um uso off-label eu acho que isto é parte da profissão médica ou seja assumir esse risco e assumir a responsabilidade de acreditar ok ainda não há evidência suficiente para isto ser aprovado mas eu acredito que isto vai ser o melhor tratamento para esta pessoa porque ela já tentou isto e isto e isto não funcionou acho que tem estrutura psicológica acho que tem o suporte necessário vamos avançar consciente que há riscos e consciente que o tratamento pode não funcionar mas eu acho que isto é parte da arte médica saber assumir essa responsabilidade uma pessoa não se pode automedicar com ketamina não deve não este tratamento deve ser acompanhado deve ter a psicoterapia associada na nossa opinião há sítios que fazem ketamina só farmacológica cá ainda existem poucos mas há já algumas clínicas privadas a fazer ketamina farmacológica também há algumas clínicas privadas a fazerem psicoterapia assistida por ketamina as pessoas podem procurar na internet mas portanto isto já está disponível no SNS aqui em Portugal e em clínicas privadas com ketamina a psilocibina o LST os psicoterapia clássicos só podem ser usados ainda em contextos de investigação pensa-se ou seja em contextos de ensaios clínicos pensa-se que em breve venham a ser aprovadas tal como o MDMA mas ainda não estão mas só para pessoas com patologias ou uma pessoa saudável pode candidatar-se a fazer parte dos estudos que eu saiba os estudos que aconteceram cá com psicoterapia clássicos foram só com pessoas com depressão com ansiedade enfim de vida estados terminais também é uma possível aplicação futura dos psicodélicos mas há estudos noutros países a ocorrer com pessoas saudáveis eu penso que cá nunca houve nenhum mas não tenho a certeza absoluta Ok queria-te fazer aqui outra pergunta que é isto é pronto é um tema que agora está-se a falar se calhar mais até do que se devia porque também é importante não ficar penalizado e também se percebe o porquê de não sair muitas notícias nem termos consciência destes dados mas é a taxa de suicídio e porque eu só no último mês tive notícias de duas pessoas que eu conhecia que cometeram suicídio o suicídio pode ser evitado? pode este tipo de de pensamento pode ser evitado? sim existem tratamentos quer seja medicamentos esquecer outros tipos de tratamentos que tem eficácia demonstrada na redução da taxa de suicídio isto existe agora o suicídio pode estar associado pode surgir em vários contextos diferentes pode surgir num contexto de uma depressão é provavelmente o contexto mais frequente no qual surge o suicídio mas o suicídio também pode surgir num contexto de outros problemas de saúde mental como esquizofrenia perturbação bipolar anorexia tem uma elevada taxa de suicídio anorexia nervosa ou adições perturbações de personalidade borderline e outras podem fazer muitas tentativas de suicídio comportamentos autoalusivos mas também suicídios consumados e de facto há casos que se pode que se pode dizer que é muito difícil evitar o suicídio mas acho que se deve tentar e existem intervenções que reduzem a taxa de suicídio mesmo a ketamina um dos estudos os estudos mais os estudos interessantes da ketamina demonstram que em pessoas com a ideação suicida a administração de ketamina pode reduzir a ideação suicida no fundo a vontade de se matar podemos dizer assim portanto eu acredito que no fundo sobretudo se o suicídio surgir associado ao facto da pessoa estar deprimida é o tratamento da depressão que depois vai reduzir a probabilidade da pessoa deprimir e num caso de uma pessoa com esquizofrenia ou com perturbação bipolar é o tratamento dessas condições que pode prevenir o risco de suicídio obrigada por isto bem Pedro espetacular então agora vamos falar para patronos porque isto temos pano para mangas nesta conversa vamos falar sobre o MDMA que é também uma substância bastante usada em contexto terapêutico que também já foram feitos alguns estudos então queridos patronos vão ter direito a este pequeno extra se ainda não és patrono podes tornar-te patrono através do link que está na bio do Instagram são 13 dólares e meio por mês portanto há 3 euros por mês para conseguires ter acesso a esse conteúdo e agora vou-te só perguntar Pedro onde é que podemos encontrar onde é que as pessoas podem ter mais informação sobre tudo isto tens a tua página de Instagram podem procurar o meu nome na internet na internet na safejourney.pt também estás ligada a este projeto às vezes colaboro com alguns artigos informalmente a safejourney.pt é um projeto e um site onde tem várias informações sobre o uso de psicodélicos em contexto terapêutico portanto também para quem quiser saber mais e talvez também aproveitava para recomendar a página da Space a Sociedade Portuguesa de Aplicação Clínica de Antiógenos como falaste que é uma associação inicialmente fundada por médicos mas também outros profissionais de saúde o qual eu me juntei nos últimos meses de facto com o lado mais clínico da aplicação de psicodélicos porque nem todos os psiquiatras e psicólogos e profissionais de saúde concordam com a utilização destas substâncias e a Space tem esse papel e a Safe Journey é muito virada também para o uso mais público em geral a Space é space.org.pt space.com.pt penso eu mas escreverem Space no Google Space Psicadélicos ou Antiógenos quer dizer Space Psicadélicos se pesquisou Space Psicadélicos é capaz de sei lá pode aparecer muita coisa mas pronto Space Portugal Space Portugal é a melhor forma de pesquisar Obrigada Pedro só tenho a última pergunta que é qual é a tua ecológica de vida? Ui não vinha preparado por essa esqueci-me mas já ouviste o podcast já se ouviste pois mas esqueci-me a minha ecológica de vida a minha ecológica de vida talvez seja nunca esquecer ou tentar ter sempre presente que estamos todos muito mais ligados e conectados do que nos parece frequentemente é verdade obrigada Pedro obrigada e recomendo também o episódio que gravei com o Pedro Teixeira também sobre este mesmo tema com o Rui Bizarro também falei sobre estados alterados de consciência através da respiração portanto se quiserem vão lá atrás ouvir o podcast com o Pedro Teixeira e com e também com a Ana Cruz e com a Ana Cruz que trabalha com o Pedro a minha querida Ana também que também fala para além de tudo isto da psicodança também portanto recomendo estes três episódios em complemento a este incrível episódio obrigada Pedro obrigado até a próxima